Minha mulher e meu cavalo foram embora no mesmo dia Do cavalo sinto saudade, da mulher sinto alegria Cavalo bom é difícil de arrumar Mulher bonita e gostosa enquanto arruma todo dia Agora tá no cheque e eu queria Laguei da minha mulher, foi no meio da putaria Agora eu tô gastando tudo o meu dinheiro Vendi a minha casa e tô morando no futeiro Agora tá no cheque e eu queria Laguei da minha mulher, foi no meio da putaria Agora eu tô gastando tudo o meu dinheiro Vendi a minha casa e tô morando no futeiro Minha mulher tava me judiando Minha mulher vivia só me zoando Primeiro assim eu acho que não tem jeito Ter uma mulher e ela não te dá respeito Primeiro assim eu acho que não funciona Se for pra ficar sofrendo é melhor morar na zona Primeiro assim eu acho que não funciona Se for pra ficar sofrendo é melhor morar na zona Agora tá do jeito que eu queria Larguei da minha mulher, tô no meio da putaria Agora eu tô gastando tudo o meu dinheiro Vendi a minha casa e tô morando no puteiro Agora tá do jeito que eu queria Larguei da minha mulher, tô no meio da putaria Agora eu tô gastando tudo o meu dinheiro Vendi a minha casa e tô morando no puteiro Agora tá do jeito que eu queria Larguei da minha mulher, tô no meio da putaria Agora eu tô gastando tudo o meu dinheiro Vendi a minha casa e tô morando no puteiro Agora tá do jeito que eu queria Larguei da minha mulher, tô no meio da putaria Agora eu tô gastando tudo o meu dinheiro Larguei da minha casa e tô morando no puteiro Minha mulher tava me junteando Minha mulher vivia só me zoando Primeiro assim eu acho que não tem jeito Ter uma mulher e ela não te dá respeito Viver assim eu acho que não funciona Se for pra ficar sofrendo é melhor morar na zona Viver assim eu acho que não funciona Se for pra ficar sofrendo é melhor morar na zona Agora tá do jeito que eu queria Larguei da minha mulher, tô no meio da putaria Agora eu tô gastando tudo o meu dinheiro Vendi a minha casa e tava morando no futeiro Agora tá do jeito que eu queria Larguei da minha mulher, tô no meio da putaria Agora eu tô gastando tudo o meu dinheiro Vendi a minha casa e tô morando no futeiro Agora tá do jeito que eu queria Larguei da minha mulher, tô no meio da putaria Agora eu tô gastando tudo o meu dinheiro Vendi a minha casa e tô morando no futeiro Agora tá do jeito que eu queria Larguei da minha mulher, tô no meio da putaria Agora eu tô gastando tudo o meu dinheiro Vendi a minha casa e tô morando no futeiro Agora tá do jeito que eu queria Larguei da minha mulher, tô no meio da putaria Agora eu tô gastando tudo o meu dinheiro Perdi a minha casa e tô morando no poder